O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira a lista de aprovados em primeira chamada da edição do segundo semestre de 2015 do programa Universidade para Todos, o ProUni. O resultado já está disponível no site do programa. A segunda chamada sairá no dia 6 de julho. Os candidatos devem fazer a consulta do resultado no site do programa. O estudante pré-selecionado deverá comparecer à instituição de ensino para checar as informações prestadas em sua inscrição e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição de 22 a 29 de junho e de 6 a 10 de julho na segunda chamada. O ProUni vai oferecer mais de 116 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior para alunos com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos. Serão mais de 68 mil bolsas integrais e mais de 47 mil parciais de 50%. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet no site do ProUni. O 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 ProUni.